E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Frosty, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje mais um vídeo pra vocês aqui naquele naipe, tá ligado? E hoje um vídeo super especial pra vocês, porque vocês pediram e eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Lembrando que não se esqueçam também galera, de chegar deixando um likezão nesse vídeo Porque apoia muito esse tipo de vídeo, eu tô sempre trazendo pra vocês aqui Então, quanto mais você deixar like, mais eu vou tá pesquisando, testando E deixando o máximo de gente feliz jogando no emulador, tá bom? Mas é isso, lembrando, já chega se inscrevendo no canal também aí pra apoiar Minha meta é 60 mil inscritos até o final do ano, então a gente tem como chegar Então já deixa o apoio aí, o máximo de apoio que você puder, tá ligado? E também lembrando que eu tiro todas as dúvidas de vocês lá pelo meu Instagram Eu tiro o máximo de dúvida de vocês por lá, então manda sua dúvida Ou então se você quiser conversar comigo, eu vou tá respondendo por lá, tá? Eu bato x1 com vocês, jogo sala, então é isso, tá bom? Chega lá, lembrando também que tem vários vídeos aí de emulador de PC fraco Então vocês podem escolher o melhor emulador, que o emulador que vocês vão mais se adequar Então galera, o emulador que eu vou tá trazendo pra vocês aqui é o LDplay A nova versão, versão que tem um suporte de 90 FPS Então lembrando que é o seguinte, no link da descrição aí, lá no comentário fixado Vai ter dois links, que é o link de como baixar esse emulador e instalar E o link de como botar nos 90 FPS no suave, tá bom? Lembrando que a gente vai precisar ativar Então vocês vão baixar o emulador, fazer tudo certinho E vocês vão vir aqui em configurações Lembrando que vocês vão diminuir, botar a menor resolução se você tiver o PC muito fraco, tá bom? Botar a menor resolução, pronto O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em prioridade e vou colocar essa configuração Coloca aqui ó, em marcas vocês vão apagar o que vai ter, vou colocar ASUS E em modelo vocês vão apagar e colocar ASUS ORDENLINE Z01QD, beleza? Pronto E aqui a gente vai deixar 90 FPS E a gente vai vir aqui em jogo e bota aqui ó, 120 FPS Vai ter em 60, vocês vão botar 120 FPS e guardar E quando vocês guardar, vocês vão reiniciar o emulador, tá bom? Reiniciou o emulador, agora eu posso voltar, abrir o jogo, tá? Então o tutorial de instalação vai tá aí se vocês tiverem alguma dúvida E também o vídeo de como botar no suave com 90 FPS Então agora, vindo agora pra parte do emulador Né, aquela parte do Rude Então eu vou mostrar aqui o Rude pra vocês, galera ó Rude personalizado Esse aqui é o Rude que eu tô usando, tá? Lembrando que esse emulador tem Sense Y e Sense X Lembrando que Sense X é Sense pro lado, pro outro, né? Lado esquerdo, direito, pra baixo E Sense Y é pra cima, tá? E minha Sense Y é pra cima, tá? Lembrando que toda a configuração do jogo é 100 E esse aqui é meu Rude, se vocês quiserem tirar um print aí, tá aí, tá bom? Lembrando que pra adicionar alguma tecla, só clicar em qualquer lugar e adicionar a tecla E se quiser apagar, é só apertar no X aqui e vocês vão tá apagando, tá? E é isso E galera, sempre dou aquela dica Vem aqui no seu Windows, bote mouse, tá? Mouse Vem configurações do mouse Vem opções de adicionar do mouse Opções de ponteiro E deixe aprimorar a precisão do ponteiro ativada, tá bom? E é isso Essa é a dica que eu dou pra vocês Lembrando também que se tiver dando tela azul Desativa o antivírus E pronto A gente pode partir pra jogatina, tá bom? Mas então é isso galera Vou trazer uma partidinha pra vocês aí E explicar mais ou menos Essa nova versão do emulador do LD Player, tá bom? Então é isso Vamos lá pra partida Beleza galera, já tô na partidinha aqui Vocês tão vendo que eu tô no LD Player, né? Como eu tava dizendo Deixa eu botar aqui rapidinho Troco, pronto Aí, beleza Já tô aqui na partida Vou dar um F11 aqui pra dar tela cheia, né? E a gente vai tá conversando aí sobre mais Sobre este emulador aqui, tá? Porque não tá ligado no LD Player, galera Agora tem total Vamos dizer, total atualização Pra o Free Fire, né? Eles deixaram aí já aqui Todo o público do LD Player agora Tá sendo o Free Fire, tá bom? Ele é um emulador que dá pra gente configurar Basicamente, praticamente tudo, né? Igual o Bluestech Nossa, deu um capo aí Troco, ainda não tô acostumado com o cursor, velho Tipo, o cursor Eu coloco o cursor vem pra cá Ainda tenho que me acostumar com isso ainda Tenho que me adaptar a essa parte aqui, né? Mas enfim Isso aqui é fácil de adaptar A gente perdeu o round aqui, então Deixa eu voltar a conversar com vocês Como eu tava dizendo, né? Então, como eu tava dizendo Esse emulador aqui, o LD Player Ele tem uma configuração muito boa Sabe? É... Tipo assim Em relação pra quem joga É... Jogar de Bluestechs e tal É... Ele é muito da hora, tá ligado? E o Smart Gaga também Então você pode substituir O Smart Gaga por ele Claro que o Smart Gaga é bem mais leve que ele Isso a gente sabe Mas ele também funciona em PC fraco, tá? Então... Podem ficar tranquilos Outra coisa também Pra quem não é acostumado A ficar desbloqueando Bloqueando o mouse Que é o que eu tô fazendo aqui também Ele é super bom, tá? Eu vou parar de desbloquear o mouse aqui Pra vocês verem Aí, ó Assim se ela ficar meio pesada Só que não buga o movimento Então isso é muito bom, tá ligado? Toma, então Aí como eu tava dizendo, né? Ah, mano O cara vai dar só o peito Vou dar só o peito também Cai Mas enfim Esse emulador Ele agora o foco dele Tá sendo o Free Fire, né? Porque muita gente Joga o Free Fire nele Então o que é que os emuladores Agora estão fazendo? Praticamente a Day Play também Fez essa jogada Que vamos fazer o que? Vamos pegar o emulador E vamos colocar Pra maioria do público Que é o Free Fire Então vamos botar Tudo focado nisso Vocês estão vendo que eu tô jogando 90 FPS agora Porque o emulador agora Tá com suporte de 90 FPS Então, tropa Isso é incrível, tá ligado? Então, galera Como eu tava dizendo, né? Esse emulador aqui Muita gente tá começando a usar ele Pela simples questão De que ele é rápido Prático Sem lag E agora tem suporte de 90 FPS E o suporte total Free Fire Então, isso aqui já ganhou Em vários aspectos E também já conquistou Meu coração E eu consigo trazer Esse conteúdo pra vocês aqui, né? Eu dei uma testada nele Vocês estão vendo que eu não tô muito bom, tropa Porque, tá ligado, né? Eu não sou jogar muito nele Só entro nele pra fazer testes mesmo Não, morri Nossa, quase morri Mas enfim Então eu não sou muito acostumado mesmo Eu vou tentar ganhar esse áudio, tropa Na moral É o meu aqui Tudo aqui do lado Já foi Pra cá pro lado, cara Vem pra cá pro lado Olha pra onde o cara tá indo, ó Vocês estão vendo, né, tropa? Aí como é que salva o indivíduo? Ah, eu ouvi ele vindo Enfim, né? Então, tem que pegar Ah, mano O cara só dá um tiro, velho Esse cara Nossa, velho Me salva agora, garota a vez, Naruto Naruto, por favor, Naruto Naruto, me salva, Naruto Pelo amor de Deus Filho de Cristo Me salvou Ah, esse cara não dá, mano Não dá, cara Esse cara só consegue só dar um tiro em cada... Olha lá, o cara deu 900 de dança, 4 kills, tropa Não dá E tropa, vou dizer uma coisa pra vocês Se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo Chega lá no meu Instagram Que eu vou estar tentando tirar todos os dúvidos de vocês, tá? Lembrando que se eu não responder você, cara É porque tem muita mensagem, cara Então, é muita gente pra responder E eu acabo que algum nome passa Mas eu tento revoltar pra você aí Pra te responder, tá ligado? Então, eu espero que vocês tenham paciência também nessa parte, né? Vou tentar ganhar essa parte da tropa Na moral, agora eu tô com muita sede de ganhar essa parte da... Ah, mira o grudo no outro cara, mano Nossa, velho Mas enfim, galera Como eu tava dizendo dos 90 FPS aí Essa opção aqui que veio no LD Player Já melhorou bastante, tá? E agora que a gente pode colocar aí No suave a 60 FPS Isso já é incrível Então, se vocês querem deixar o seu FIFAR de 100 lag Jogar com 90 FPS e 60 Faça aí o método Que também vai estar no comentário fixado e tal Eu deixo tudo no comentário fixado O maior número de informações possíveis pra vocês E eu ajudar ao máximo todo mundo, tá, mano? Tomou 20k, pode não cair Mas enfim, né? Nossa, cara, é muito chato, hein, mano? Nossa, derrubei Ó, já derrubou... Já salvaram o cara ali, velho Quem derruba esse ser humano de novo? Boa Ah, mano, esse cara de novo Tropa não dá O cara só dá um tiro, velho Só um tiro Eu falei, galera Vou ganhar essa partida de algum jeito, cara Porque agora eu tô boladão, filho O cara tá dando um tiro em todo mundo E eu percebi, galera Que não precisa ficar o tempo todo Tirando e botando o mouse da tela, velho Não Fica parado, né? Tem um cara aqui Tem outro cara aqui Começou a bugar a mira Já tem um aqui Já derrubei Aí, tropa Agora sim O bagulho vai ficar tenso pro lado dos caras Agora que eu tô cabreiro nesse emulador, hein Vem Maria, doido É, galera Se não tiver subindo o capa também Já sabe, né? Aumenta a sensibilidade Y Já que a gente tem o suporte da sensibilidade Y Pra esse emulador Então a gente tem que usar Até a gente achar a sense da gente, tá ligado? É nesse pique Não muda nada Tamo junto É isso, cara Agora O meu objetivo não é dar capa, não, galera Agora vai ser ganhar a partida Tô nem aí Esse cara vai surtar, hein É um nerd, galera É um nerd Bota a cara de novo É toda hora que tu vai nerdiar comigo, hein Aí, ganhamos, tropa Tamo junto Então é isso, galera Esse aqui é o emulador Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tô aqui sempre trazendo esse conteúdo pra vocês Então se eu ajudei vocês Já chega deixando um likezão nesse vídeo aí Se inscreve E manda esse vídeo pra um amigo seu Que é muito jogar no emulador, tá bom? Então é isso Valeu Beijo do Frost Tamo junto, é nóis E fui! Tchau 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 Tchau